Proliferação desgraçada Quem é normal? Quem é normal? Estão todos loucos lá fora Sou apenas um reflexo Maldito Dessa merda Dessa merda Estão todos loucos lá fora Sou apenas um reflexo Maldito Dessa merda Dessa merda Proliferação desgraçada De novos assassinos Violência extrema Degradação em mata Perversão humana Proliferação desgraçada Já não existe cura para raiva Acha que não sou normal? Quem é normal? Quem é normal? Quem é normal? Quem é normal? Acha que não sou normal? Quem é normal? Quem é normal? Quem é normal então? Estão todos loucos lá fora Sou apenas um reflexo Maldito Dessa merda Dessa merda Dessa merda Dessa merda Estão todos loucos lá fora Sou apenas um reflexo Sou apenas um reflexo Maldito Dessa merda Dessa merda Vou parar do perfil de um desgraçado Descrito com toda a lucidez a prevenção humana Enquanto uns trepam com todo o carentismo de um conservador estúpido Outros espancam Outros espancam até gozar a cara da vítima após cortarem seu pescoço Acha que não sou normal? Quem é normal? Quem é normal? Quem é normal? Cogemado Polícia escondida Subcerrado Se guardar de vários tu basta A paz não existe mais aqui nem ali Guerra, pânico, terror O pesadelo ainda não começou Se preparou o moço, o toque da sirene Ali se vai mais um corpo, mais um cadáver Mais uma vítima da violência urbana Homem, mulher, adulto ou criança Não interessa quem é Salve-se quem puder Em um hospício pivete um dia escurece Logo amanhece, esquece